Quando o mal parece não ter fim E tempestades caem sobre mim Confiarei no que não posso ver Espero em Ti, espero em Ti Podes acalmar o mar Em meus abismos me alcançar Eu sei, nada é impossível Teu poder não pode ser vencido Eu sei, em Cristo rocha firme estou Eu aguardo na beira do mar Sigo firme em Tuas promessas Mesmo antes de atravessar Confio em Ti, confio em Ti Podes acalmar o mar Em meus abismos me alcançar Eu sei, nada é impossível Teu poder não pode ser vencido Eu sei, em Cristo rocha firme estou Meu medo é coberto pelo Teu amor Remindo por Teu sangue sou Senhor Eu sei, em Cristo rocha firme estou Minha esperança em Ti está Teu sangue traz justiça e paz Se trevas tentam me esconder Tua graça sinto em meu ser Tua graça sinto em meu ser Eu sei, Senhor Eu sei, em Cristo rocha firme estou Meu medo é coberto pelo Teu amor Meu medo é coberto pelo Teu amor Remindo por Teu sangue sou Senhor Eu sei, em Cristo rocha firme estou Eu sei, eu sei, eu sei, dentro Legenda Adriana Zanotto